Portanto, saúde cardiovascular é um grande desafio, como também é um grande desafio o meio ambiente. E por que isso? Por causa da mortalidade e prevalência que nós destacamos com os senhores, por causa de fatores de risco e por causa do grande custo que isso representa, por exemplo, em internações. Vejam, senhores, que essa mortalidade cardiovascular no Brasil, ela é similar em várias regiões do Estado, tendo uma maior prevalência exatamente na região sul e sudeste do nosso país, exatamente as regiões mais desenvolvidas. Sem dúvida alguma, quando se considera os fatores de risco e essa grande incidência de doença cardiovascular, nós temos que lembrar que isso leva a um custo exagerado para o custo de saúde pública. Vejam, senhores, a doença cardiovascular representa isoladamente 28,2% no que diz respeito à causa de internação. Um alto custo para o sistema único de nossa saúde. Vejam, senhores, quando relacionado o risco de morte, vejam a clara relação do risco de morte na população acima de 65 anos de idade, quando se comparam com os merdedores de partículas na própria população da cidade de São Paulo. Isso faz claramente com que uma nova visão deva ser tida no que diz respeito aos fatores de risco, acrescentando aqueles fatores de risco convencionais à poluição. E isso, sem dúvida alguma, tem sido objeto na nossa sociedade com propostas de educação, de prevenção, de qualidade de atendimento e, principalmente, agora, de pesquisa na área da saúde ambiental. E, sem dúvida alguma, nós podemos dizer que, hoje, a poluição do ar nas grandes capitais representa para a nossa saúde cardiovascular no Brasil um risco importante de infarto, de acidente cérebro vascular, de crise hipertensiva e, indiscutivelmente, de progressão da própria doença, pelos danos e incontestes que a poluição leva, por exemplo, ao nível do endotélio vascular. Desta maneira, eu deixo aqui o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que, este ano, acrescentou aos seus dias temáticos habituais o dia da hipertensão, o dia da medida do colesterol, o dia da circunferência abdominal, o dia do tabagismo, também o dia do meio ambiente. E, a partir de agora, nós celebraremos, todos os anos, o dia do meio ambiente como mais um alerta importante a favor da saúde cardiovascular.